e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amados cristãos e ortodoxos, chegamos à véspera daquilo que é o sábado, o primeiro sábado da Quaresma, o sábado é dedicado àquilo que é o hino da Santíssima Teotórica Sem Virgem Maria, o seu acafisto, a primeira leitura do acafisto, da primeira instância, a primeira leitura, a primeira instância do acafisto, que é o hino, que quer dizer de pé, acafisto, catisma, do grego, significa estar sentado, acafisto significa um ofício que é realizado de pé, em um ramo de Deus, a um santo, ao próprio nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Chegamos, portanto, àquilo que é o cume da primeira semana, a semana é uma das semanas mais duras do asceticismo, da Quaresma, que é a primeira semana, a chamada Semana da Limpeza. Quero de coração agradecer a vocês o extremo rigor que vocês submeteram, a grande alegria ao Pai Espiritual quando vê que as pessoas se dedicam àquilo que a Santa Igreja está oferecendo. E de coração quero dizer que observei cada um de vocês e vi que realmente se dedicaram todos com realmente se prepararam bem durante os três domingos do Triódium. Todos estavam dedicados, estavam completamente compenetrados, se via nas faças, estavam buscando realmente viver com todo o rigor possível, com todas as forças possíveis, interior e exteriormente falando, essa semana. E foi muito belo o que nós vivemos aqui nesses seis dias interruptos, contando do domingo até hoje, que nós nos reunimos, e amanhã também, e depois no domingo primeiro da Quaresma, o domingo do Triunfo da Ortodoxia, que logo se aproxima, quero dizer que de coração agradeço a cada um de vocês por todo esse espírito quaresmal que vocês souberam trazer. E isso realmente o Espírito Santo se faz presente e para nós é uma grande alegria. Por isso, meus amados, queridos cristãos e ortodoxos, tendo muito me alegrado, vendo vocês todos reunidos, lutando, os casados, com filhos pequenos, os solteiros, os célebres, seja como for, todos colocaram suas limitações todas para trás, deram as costas para o mundo, para suas necessidades, para as contas a pagar, para os seus países, aqueles que são estrangeiros, e vieram para passar a Quaresma em paz. Isso é a maior alegria que nós podíamos estar. Isso sim é a verdadeira vida e riqueza. Por isso, se nós formos analisar essa semana maravilhosa, vamos ver o que ela tem para nos dizer. Nós chegamos aqui na Semana da Limpeza, e nosso Abba Doroteu de Gaza, o grande Abba Doroteu, nos diz algo a respeito do grande jejum, o jejum da Grande Corésma, e significa o seguinte, os nossos santos até passados do Antigo Testamento, receberam o grande mandato de Moisés, claro, através do próprio Deus, através de Moisés, que deveriam ter uma prática, essa prática seria o que nós poderíamos resumir com a palavra de guardar a décima parte de tudo para Deus. ou seja, o ato de praticar o dízimo. E no Antigo Testamento foi dado o que significava essa parte, que toda tribo de Israel, das doze tribos, com exceção dos levitas, todos os membros de Israel, com exceção dos levitas, que viviam para o serviço exclusivo do Senhor, deveriam guardar o melhor de si, a décima parte, para Deus. Significa de suas colheitas, de suas uvas, dos seus lagares, dos seus animais, tudo deveriam guardar a décima parte como primícias e ofereceram a Deus, mostrando que o melhor que eles tinham, a primeira parte da colheita, a décima parte de tudo que tinham, ofereceriam ao Senhor Deus, salvo a off. E nosso Amador Oteu de Gaza disse que isso não foi abolido, esse mandamento do Novo Testamento, ele foi, na verdade, espiritualizado. O que significa isso, queridos amados cristãos e ortodoxos? Que no Novo Testamento, esse mandamento foi ampliado para o mundo mais profundo. Significa que nós temos que continuar colocando o nosso dízimo em prática, guardando a melhor parte do que nós temos para Deus. O que significa isso? Nosso Amador Oteu de Gaza nos ensina que isso é o que nós estamos vivendo e que iniciamos nesta semana com todo o rigor, com todo o amor possível, a grande quaresma. Se o nosso ano tem 365 dias, praticamente quase 10%, nossos santos e teófros padres guardaram para que nós possamos oferecer a décima parte para Deus. Isso significa que a quaresma foi plantada com nossos santos pais e teófros na sabedoria da igreja para que nós possamos continuar oferecendo, como todas as tribos de Israel, a décima parte do que é melhor de nós, o melhor da nossa mente, todo o nosso rigor de coração, o nosso arrependimento, a nossa compulsão, as nossas lágrimas, as nossas prostrações, tudo o que nós temos, cada poder mental que um homem tem, ele deve oferecer o melhor para Deus, as primícias. E isso chama-se a grande quaresma. É por isso que nós estamos vivendo ela e entramos com tanto rigor, a chamada se chama semana da limpeza, para que nosso rigor seja aquecido e também conformado para o que significa este mistério que nós vivemos. Por isso, não significa que nós não estamos obrigados a continuar vivendo os mandamentos do Antigo Testamento. Eles foram espiritualizados, foram transcendidos a uma medida mais elevada, a qual somente a igreja ortodoxa sabe como ensiná-los a viverem tais mandamentos no Novo Testamento. E assim se dá, como dizem, o ato de guardar o melhor, a décima parte, o melhor que nós temos, as primícias. Significa que a Grande Quaresma, portanto, é para nós a décima parte de toda a nossa velha força anual. Nós guardamos todo o nosso fôlego corporal através do jejum, prostrações, caridades, molas, as nossas orações, as nossas vigílias, nossa concentração, o nosso amor a Deus. Guardamos o melhor para a Grande Quaresma oferecendo a décima parte do ano em 40 dias para nosso Senhor de Deus Salvador. Significa que nós estamos diante desse grande mistério de separar 40 dias para mais do que todo o rigor que somos obrigados a dar no outro ano. Não significa que nos outros dias nós não devemos com rigor, significa que nós vamos dar o melhor rigor nesses 40 dias. E é o que nós começamos a fazer nessa semana da limpeza. Entretanto, a Quaresma não é apenas algo que nós estamos tendo em vista como algo oferecer a Deus. A Grande Quaresma também é uma passagem para chegarmos em um alvo, um objetivo. O que nós queremos chegar? A Grande Quaresma é o que foi preparado por nossos santos pais para além de ser a décima parte dos nossos melhores esforços, orações, concentração, amor a Deus no ano, também ser um intermédio, um caminho estreito para chegar em um alvo. Qual alvo é esse? A Santa Páscoa. Para que nós podamos chegar com olhos espirituais purificados, dignos de contemplar para a Semana da Paixão que é o mistério salvífico de Nosso Senhor, a Santa Ressurreição, nós passamos por uma preparação, por um caminho estreito, um caminho cheio de provações que requer muita paciência, cheio de tribulações, cheio de tentações, um caminho estreitíssimo chamado para chegarmos na maravilhosa Páscoa. Significa, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que a Páscoa não é somente, a quaresma não é somente, portanto, algo que nós separamos para Deus como primícias. Também é um caminho pelo qual nós chegamos para a grande celebração da Páscoa. Mas isso não significa que a quaresma, portanto, é apenas um meio para um alvo só. A quaresma é um símbolo daquilo que é o próprio modo de vida de todo cristão ortodoxo. Por quê? Porque qual é o objetivo final de todo cristão ortodoxo? Chegar ao reino dos céus. Chegar ao oitavo dia, chegar à comunhão plena com o Salvador. E qual é o caminho pelo qual nós temos que nos preparar para chegar ao reino dos céus? O objetivo é sermos cidadãos da Jerusalém Celeste, como o de São Paulo. Nós não somos aqui como somos como passageiros rápidos. Nós somos seres terrenos que viverão uma vida espiritual. somos seres espirituais com uma pequena passagem terrenal. Significa, como diz São Paulo, o nosso objetivo, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é a Jerusalém Celeste. Somos cidadãos do céu. E para chegarmos nesse objetivo, o reino dos céus, nós também temos um caminho no qual a quaresma é um protótipo, é um modelo. Qual é esse caminho? Toda a nossa vida. E assim como a nossa vida tem um caminho estreito cheio de provações, cheio de infinitos obstáculos aos quais é necessário ter muita paciência e dificuldades tremendas, assim também a quaresma, sendo um período de preparação para o reino dos céus que é a paz com a ressurreição, é um protótipo, um modelo do que é a vida do próprio cristão todo o ano. Percebe o que eu profundo é o mistério da quaresma? Ela vai sempre nos lembrar, nos fortalecer, nos implantar um vigor maior para que nós possamos entender o grande mistério que nós estamos preparando que é a própria vida eterna. Por isso a quaresma veio como nos sacudir e lembrar, tu estás te preparando homem ou mulher para o reino dos céus. E assim como para chegar no reino dos céus, na Jerusalém celeste, serem cidadãos do céu a toda uma vida que vai requerer muito sofrimento, muito suor, muitos obstáculos e paciência, assim também nossos santos padres plantaram a quaresma para ser um momento de preparação para o oitavo dia, a própria Páscoa. A sembração máxima do cristão, o centro da doxologia e da adoração da vida do cristão, a festa das festas, a Páscoa mística, Páscoa majestosa, Páscoa dos fiéis. E se nós formos analisar a quaresma também para nós, além de ser um modelo de nossa própria vida durante todo o ano, porque todo o ano nós estamos como não só oferecendo é necessário que entendam. Todos os anos nós separamos um décimo do ano para Deus a quaresma. Significa que ela não só é um décimo anual, se vir que no final de nossa vida, se todos os anos nós oferecemos a décima parte de cada ano, no final de nossa vida, se vivemos bem cada quaresma, nós estaremos oferecendo a décima parte de toda a nossa vida para Deus com o mundismo. Percebe quão importante é estarmos vinculados a cada ano separando a décima parte? Significa que nós estamos colocando uma poupança no reino dos céus de que quando nós morremos nós veremos que automaticamente a nossa alma será contabilizada a ela que, ó homem, tu cumpriste o maior dos dízimos, separaste 10% de cada ano, logo, toda a tua vida, tu separaste 10% para o teu Deus. Veja o que importância nos dá a Santa Coréia. E é por isso que se nós formos analisar, é todo homem necessita ter um alvo, um objetivo onde ele quer chegar. E para que ele aconteça esse objetivo, nenhum objetivo de nenhum homem é alcançado ser-te-se muito suor. E é por isso que a quaresma para nós é até mesmo um fator psicológico de treinamento emocional para o que é toda a vida do cristão de todo o ano. Porque todo ano ele está passando por muitos desafios para se manter de pé na igreja, para se manter no caminho rumo que é o reino dos céus. E que ele se lembre que o seu alvo é o reino dos céus. Tu terás um caminho estrito a passar, estreito, um caminho completamente cheio de amargura, de dor e sofrimentos porque nada da vida se consegue de maneira fácil. E é por isso que é necessário ter um alvo, um objetivo e esse objetivo foi para nós colocado muito claro a Páscoa que é o símbolo da nossa vida eterna. E para chegarmos na vida eterna termos todo um mar de tribulações pois se querem chegar no reino dos céus prepara-te o filho meu para a tribulação se querem se colocar no caminho do seu como diz o Eclesiástico. Por muitas tribulações os juros feitos no reino dos céus de nosso Senhor e no evangelho de Lucas também haverá uma tribulação como nunca houve na terra mas aquele que perceberá em sua paciência será salvo. Significa até para a segunda vida do Senhor haverá previamente a segunda manifestação gloriosa do Senhor uma grande tribulação como nunca houve. Percebam como a quaresma é para nós como a medicina uma terapia um preparamento para tudo tudo na vida está reunido na Santa Quaresma os seus mistérios insondáveis. Isso nós vamos analisar meus queridos amados cristãos ortodoxos e o evangelho fala claramente que sem nenhum tipo de sacrifício é impossível adquirir a salvação. Aquele que quiser salvar a sua vida perderá mas ele que perder a sua vida por causa de mim o meu evangelho a salvará. Significa que é impossível nós racionalizarmos qualquer tipo de avanço da vida sem sacrifício. Nós vamos analisar isso até o senso comum nos diz até mesmo os incautos foram ensinados e sabem que se queres algo você tem que batalhar por aquilo nada vem fácil diz o senso comum sabe de onde o senso comum tirou isso? Onde os pagãos foram ensinados e onde virou até algo senso popular uma lógica popular de que nada na vida que é grandioso rico se adquire de maneira fácil isso veio do evangelho queridos amados cristãos ortodoxos o evangelho quando foi pregado a todas as nações impregnou-se de tal maneira na cultura popular que ele ensinou a psicologia humana de que é impossível adquirir qualquer coisa grandiosa se não for por muito suor e dor e paciência então o evangelho quando foi pregado as nações o povo simples logo adquiriu para si uma mentalidade de que é impossível adquirir coisas sublimes grandiosas sem passar por muito sacrifício só um tolo acredita que não era fácil pode construir coisas que durem porque tudo aquilo que é adquirido muito fácil você perde mas aquilo que é adquirido com batalha e suor é algo duradouro e muito grandioso é por isso que a psicologia moderna se nós formos ver começou a cometer vários equívocos recentemente desde a década de 60 eles começaram a adulterar essa psicologia até de sexo comum e lógica moderna para dizer o seguinte que qualquer pessoa poderia ser feliz tendo o que ela quiser na hora que ela quiser da modo que ela quiser e que isso seria a verdadeira felicidade não buscar sofrimento mas adquirir de maneira fácil o que a pessoa quer da maneira que quer do jeito que ela quer e que isso deveria ser em resumo cada pessoa deveria buscar felicidade fugindo de todo qualquer sacrifício e sofrimento o que aconteceu desde a década de 60 especialmente para cá foi que a psicologia teve que reconhecer publicamente que se estava equivocada e nós vimos que mais recentemente dali no tempo próximo de nós vemos que a psicologia moderna teve que engolir que errou e teve que agora voltar a corrigir e concluir o seguinte queres que o homem rapidamente entre no caos queres que o homem rapidamente entre no lirismo que é a destruição de si mesmo diga a ele que ele pode ter o que ele quiser do jeito que ele quiser da hora que ele quiser sem sofrimento isso são essas são as portas para o inferno já na terra um caos uma destruição de bento e automaticamente até o suicídio entrou em moda quando a psicologia moderna começou a pregar que o homem poderia adquirir qualquer coisa sem sacrifício e recentemente vemos que muitos doutores em psicologia estão voltando à psicologia tradicional onde a própria sabedoria popular dizia se queres que o homem realmente esteja blindado contra qualquer tipo de destruição fraqueza ensina a ele que ele tem que ter em número um alvo uma causa um ideal maior que ele mesmo e na hora que ele estiver que ele vive por um ideal maior uma causa maior ele automaticamente irá dizer a si mesmo isso só virá a mim por sacrifício essa por anos e décadas e centenas de anos foi a psicologia popular o senso comum e agora devido à era de suicídio muitos psicólogos tiveram que voltar atrás e reconhecerem que erraram e tiveram que novamente ensinar os seus clientes que queres realmente curar a tua mente comece a ter busque algum ideal maior que ti mesmo um alvo uma grandeza que te seja maior do que você porque todo homem precisa viver por algum ideal por algum alvo objetivo claro que seja maior do que ele e então ele vai saber que para ele adquirir aquilo que é maior do que ele mesmo suas expectativas ele tem que ter sacrifício e dor e isso é senão o que o evangelho e o cristianismo sempre impregnou na mente o popular e é por isso que os cristãos sempre tiveram claríssimo esse ideal e a grande quaresma foi implantada pelos santos padres para sempre nos lembrarmos que nós temos o ideal maior que os ideais qual é o maior dos ideais meus amados queridos cristãos ortodoxos qual é aquilo que é grandioso mais do que nós para todo homem precisa ter um alvo como eu vos disse modo que ele para que ele lute sabendo que haverá sacrifícios para adquirir por etapas esse alvo e qual é o ideal qual é o alvo que todo cristão tem diante de si se não aquilo que amar a nosso Senhor e Deus salvador Jesus Cristo Cristo e a união com ele é o ideal dos ideais é aquilo que qualquer homem se tiver isso saberá que é uma coisa muito maior do que ele poderia imaginar algo maior do que as forças dele podem alcançar e é por isso que ele terá que fazer sacrifícios e é por isso que automaticamente a sua mente será ajustada a um estado mental de postura de luta de combate e a grande quaresma foi implantada exatamente como diz Noroteu de Gaza por nossos santos teófros padres temos um tempo sabendo que mesmo após o batismo mesmo após o crisma e a recepção dos santos donos ainda que sejamos adquirindo o reino dos céus gratuitamente nossos santos padres perceberam que a nossa vontade mesmo após o batismo ainda é muito fraca é uma vontade de ter berino mimado que quer fazer a própria vontade sempre e não aceita correções não se pode nem dizer ai e nós estamos dando um pulo quilométrico porque estamos sendo conformados aquilo que é algo dist que tem dissonância com as nossas expectativas e isso não é o estado saudável Deus amado os queridos irmãos que são ortodoxos há um nome que se diz para aquele que basta ser contestado as suas conformidades já contesta esse nome chama-se loucura o louco uma pessoa tola que é rico em blasfêmias que é incorrigível e que está muito longe daquilo que é um ideal maior do que ele mas que vive para ele mesmo nunca aceita a correção sempre está conformada a sua a ser alguém mimado e é por isso que a corezma foi implantada pelos seus padres para curar nossa maldita vontade que mesmo após o batismo a ideia do retiro e quer fazer a própria vontade e então para o fortalecimento dos nossos poderes de luta para o fortalecimento da mente da avolição essa faculdade da alma que está doente foi implantada antes da páscoa a grande corezma como símbolo de toda a nossa vida não só o momento que nós talvez deixássemos de pecar para poder viver a vida santa não, não é isso é o símbolo de todo o ano do cristão a qual ele está se preparando para unir-se com o seu criador e para fortalecer essa vontade de se unir com o seu criador para dar um gás extra uma avolição maior fortalecer os poderes de luta e de combate do cristão foi dada a ele a grande corezma com o objetivo de preparar-se para a páscoa como símbolo de preparação em toda a sua vida pelo objetivo que é maior do que qualquer homem o ideal que ele nasce ele nasce nele uma vontade de lutar por algo que finalmente é maior do que as suas forças o reino dos céus e isso o contagia de tal maneira que ele é feliz queres ensinar uma pessoa a felicidade isso é prova até as crianças quando as crianças são ensinadas desde pequeno que elas precisam lutar por um ideal modo que elas vemos que elas já nascem fortes e elas rejeitam qualquer tipo de bimbo elas não querem que serão elas querem ser tratadas já como adultos como maduros e querem desafios e por isso serão adultos forjados e uma psicologia pronta para o combate serão talentosos e perceberão que realmente tendo diante de si sempre na memória o ideal modo que elas estarão sempre prontas para o sacrifício isso é provado desde a infância meus amados queridos cristãos e nós vemos as próprias crianças quando elas são criadas sabendo que tem um ideal maior do que elas e que elas o egoísmo não é um caminho de vida que elas precisam ver para algo maior do que uma causa que os inebria elas por si só vão escolhendo sacrifícios para fortalecer-se para um dia adquirirem aquele objetivo maior isso já prova até das crianças quando se educadas de um modelo maior quem dirá nós que somos adultos e cristãos e precisamos adquirir essa mente de combate e aí está a grande clareza para vocês com todos os consombros que ela pode vir lá e agora nós podemos perguntar sim para tudo isso que o senhor ensina é maravilhoso mas parece até utópico pode um homem viver tanto tempo trazendo a mente o ideal o alvo o alvo é lindo o ideal o modo que ele mas isso está muito distante o que ele tem no dia a dia próximo dele não é o ideal que ele está visualizando o que ele tem todo dia do lado dele são provações tristezas amargura obstáculos pode ó padre que o homem viva com algo tão distante dele o alvo e ao mesmo tempo próximo dele só tristezas obstáculos poderia ele como ele poderia lidar com esse paradoxo que ele acenda dentro de uma chama ou ardência por um alvo é maravilhoso mas esse alvo está muito distante o que nós temos sinceramente no nosso dia a dia grudado em nós o que é? são as tristezas as fribulações dores e obstáculos e muita falta de paciência é possível então viver isso que o senhor está dizendo ou seria somente um estoicismo um tipo de prática cética a qual ninguém pode praticar é assim que nós amados cristãos ortodoxos a nossa dúvida gira em torno disso só que para provar que ainda que o ideal esteja trazido ao medista de distante e o sofrimento seja aquele nosso companheiro a Santa Igreja Ortodoxa colocou para nós como símbolo de que é possível ao final dessa primeira semana de grande dor de grande rigor para consolo maior a nós a Santíssima Teotócos e serve a Virgem Maria e é por isso que no final dessa semana mesmo que a Páscoa ainda está distante que o ideal da ressurreição ainda falta mais cinco semanas aí está a prova de que o segredo está naquele que traz o alvo a sua mente e não desiste do seu ideal pequenos consolos adição adquiridos ao longo desse caminho e é isso que nós estamos comemorando hoje nas vésperas do primeiro sábado da grande quaresma dedicado aos hinos e louvores da Santíssima Teotócos após uma semana lutando juntos em combate na Assembleia dos Combatentes adeus a graça de encerrar essa semana com os consolos da Santíssima Teotócos e Vigia Maria cantar o seu agafisto encerrar a semana de asseticismo descansando na companhia da Santíssima Vida e isso também é o modelo da nossa vida assim como ao longo da quaresma a cada semana de rigor teremos os consolos dos domingos onde não são dias de jejum tão rigorosos temos o consolo da Eucaristia das explicações dos santos padres sobre cada tema previamente preparado para nos consolar para chegarmos à Páscoa temos na véspera do domingo no sábado a Santíssima Teotócos plantada como consolo dos consolos para não desistirmos de trazer o nosso ideal à Santa Páscoa e ter pequenos pontos de abastecimento através do hino da Santíssima de Deus e é por isso que a Santa Igreja a cada sábado da quaresma nos deixou uma estância um estácio no Acafisto onde no final o Acafisto se vocês forem ver ele é dividido em quatro estações e na última semana no último sábado se lê todo ele e é por isso que nós mantendo a tradição do Monte Aço nosso monastério e nossa missão ao invés de fazer cada estação fazemos ele completo cinco vezes na quaresma para que ao final da quaresma teremos feito cinco vezes o hino completo do Acafisto isso não é um símbolo só da quaresma toda a nossa vida por mais ser difícil imaginar a salvação como ideal ao ano que nós tínhamos dificuldades se provará que nosso Senhor sabe como cada momento que o Pai desesperador longe de adquirir a salvação cheio de pecados ele sabe comprar os consolos necessários ao longo da vida do cristão como diz o nosso é o da José Oazencasta muitas tribulações um homem passa antes de receber alguma graça e quando vem a graça ele só tem tempo de se dar conta de que estava na graça e já estão preparadas outras tribulações para ele mas isso é o cristianismo isso é carregar a nossa cruz é um símbolo de que por mais que o ideal esteja longe e que o que está próximo são os sofrimentos e paciência tribulação e dor Deus sabe que cada um precisa de consolo para cada pit stop digamos assim trocar as suas forças seus pneus seu combustível ser colocado em xeque que são os nossos consolo espirituais eis que eu vos dou a minha paz e esses consolo não são a paz exterior como muitos procuram e por isso que sempre estão reclamando e do que entendem o que é a ortodoxia e a cruz não são consolo exteriores do mundo que Deus nos dará são consolo como uma brisa suave a paz interior é dada dentro do cristão quando ele está a ponto de esmoronar e é por isso que o ideal dele é renovado sempre ele nunca desiste por isso ele traz o ideal maior do que ele que é o reino dos céus o maior dos ideais mas a cada pessoa individualmente nosso Deus sabe como consolo com a brisa suave uma maravilhosa brisa a qual o mundo não tem poder ainda que sejamos torturados ainda que sejamos perseguidos cerrados blasfemados em nome de Cristo nada poderá nos separar do amor dele como disse o Paulo nem a morte nem a tribulação nem a foice nada poderá nos separar do amor de Deus e são esses pequenos consolo com uma brisa suave que vão nos alimentando a nossa vida e o nosso ideal vai ser renovado e é por isso que cada pessoa que traz a mente um ideal maior do que a sua própria vida para viver isso é provado pela sabedoria popular ele aprende que ele não precisa viver desesperadamente para cumprir dez passos de uma vez do seu ideal ele vai aprendendo pela experiência que basta que ele dê o primeiro passo esse próprio passo quando é bem dado é para ele o consolo e ele dá o segundo passo e o terceiro ele nunca desiste dos seus objetivos chama-se o homem de sucesso até pela sabedoria popular agora diga ao homem que ele pode ter tudo sem sacrifício do jeito que ele quer ele vai lutar por isso vai lutar por uma suposta felicidade vazia e ele estará em pouco tempo até meirando o suicídio quando nós falamos essas coisas meus amados queridos cristãos ortodoxos nós voltamos ao evangelho de hoje que foi pregado exatamente nas vésperas do índice do Acafisto das pequenas completas onde nós vemos o evangelho de São João Teólogo onde nosso senhor nos falou a respeito do evangelho da videira eu sou a videira vós sois os ramos todo ramo que estiver conectado a mim esse dará fruto todo aquele que separar de mim será cortado jogado no fogo e não servirá para nada mas todo aquele ramo que será podado dará mais frutos ainda e contou mais for podado mais dará frutos que frutos são esses meus amados cristãos ortodoxos nosso senhor espera de nós os frutos do arrependimento e é isso que a quaresma vem nos dizer exatamente no dia de hoje não vamos ser pessoas mimadas e fracas lembremos que nosso senhor narrou esse evangelho foi contado por nosso de São João Teólogo que a relação que ele espera de nós é uma relação natural íntima orgânica quase biológica onde ele ensina exatamente que assim como cada ramo é conectado com o seu tronco e são da mesma substância se alimentam da mesma seiva estão intimamente conectados com a mesma vida de uma planta essa é a relação natural orgânica e quase biológica que o senhor espera haver de nós e para isso também nossos santos padres plantaram a Santa Coreia para que nós entendamos misteriosamente pela experiência não por sermões como aqui não por palavras vazias mas pela experiência cética de que é isso o que o senhor busca em cada um de nós é por isso que pelo fortalecimento da nossa vontade como eu dizia foi plantada Santa Coreia mas há que atentar que é o jejum da ortodoxia e todo o asceticismo não podem ser comparados com sistemas filosóficos vazios ou com o puro estoicismo o estoicismo para os gregos era o tipo de prática heroica o ideal que a pessoa trazia para si ia tentar batalhar se sacrificar ou como yoga que também é um sistema filosófico no qual a pessoa tenta se auto aperfeiçoar ser cada vez uma pessoa melhor e muitas vezes quando a pessoa inexperiente e começa ver o que o jejum da igreja ortodoxa pede as regras as dietas aparentemente incluídas no aspecto exterior de o que comer o que não comer todas as regras de prostrações e os ofícios mais longos as vigílias a pessoa o principiante pensa isso vai me fazer alguém melhor me sinto bem com a primeira semana da quaresma porque eu me sinto mais leve mais delgado minha concentração aumentou minha inteligência aumentou eu leio livros mais rápido estou perdendo peso estou cheio de alegria e a pessoa cai em um predest uma ilusão que ela acha que a quaresma então foi plantada para que ela seja uma pessoa melhor e isso não é o objetivo do cristianismo meus amados queridos cristãos ortodoxos o objetivo da quaresma foi exatamente aquilo que o evangelho de hoje nos narrou nas vésperas do sábado das pequenas completas eu sou a videira vós seus ramos é necessário que permaneçam conectados a mim porque toda árvore todo ramo que não der fruto será podado será cortado mas aquele ramo que for podado por provações paciência e tribulações dará ainda mais frutos porque a própria experiência orgânica e natural nos prova que quando nós podamos o ramo ele engrossa e a sua vara de produção aumenta consideravelmente comparado se nós deixarmos ele largado seria uma produção é por isso que o pai que tem apreço pelo seu filho o corrige isso é verdadeiro amor porque ele quer que a pessoa entenda o espírito do quaresmao e aquele que não pode ser corrigido não pode ser podado se não pode ser podado não dará frutos e será cortado banido e isso não somos nós que fazemos o próprio espírito sonda os corações e vê quem não está apto a aguentar a pressão do próprio agricultor porque o agricultor é o pai celestial e ele nos ama e ele quer que nós dêamos frutos frutos de arrependimento é por isso que então qual é o objetivo de tanto o asceticismo qual é o objetivo do asceticismo da igreja ortodoxa porque existem outros asceticismos que são colocados como yoga como a vida zen ou como sistemas filosóficos de auto aperfeiçoamento então o asceticismo da igreja ortodoxa é feito para um alto melhoramento não qual é o objetivo do asceticismo da igreja ortodoxa para não ser algo vazio para que não seja algo esvaziado no seu sentido final o objetivo meus amados queridos cristãos ortodoxos é a união com Deus a comunhão com o nosso criador e cada jejum cada semana de jejum cada vigília cada prostração cada oração de Santo Efraim tem como objetivo só uma coisa não nos tornamos pessoas melhores isso é um predate uma ilusão cortemos essa linha fora o objetivo do asceticismo da igreja ortodoxa da quaresma é cativar mais ainda do que todos os meses do ano nesses 40 dias com toda a nossa força extraordinária com todo o nosso vigor uma relação íntima e viva com Deus vivo isso é cristianismo para que nós temos uma força extra mais do que todo o ano de cativar uma relação íntima com Deus vivo nós temos aí a quaresma voltada para nós e é por isso que não trata-se de um sistema filosófico de auto aperfeiçoamento não trata-se tampouco de um estoicismo ideal maior para se melhorar ninguém melhora se mesmo por essas práticas se provam práticas vazias ao longo do tempo mas dentro dessas práticas está o cerne o conteúdo pelo qual estamos fazendo essas coisas para que nós não nos animemos do nosso mapa quaresmal até o fim semana a semana vamos juntos continuar a anima renovando triplicando quadruplicando nosso ânimo para que? para poder nos unir com Deus naquela noite maravilhosa da Páscoa de uma maneira como nunca nos unimos porque quanto mais sacrifícios dor tribulações nós aguentarmos no jejum da quaresma mais gloriosa para cada um individualmente será aquela noite quanto mais por isso que a cada ano nós queremos aumentar o nosso zelo na quaresma porque nós vamos ver que a cada ano nós vemos mais a Páscoa do que vimos no ano passado ela se abre mais para nós aos olhos espirituais é só por isso que estamos jujando é só por isso que estamos tentando dormir menos aguentar mais horas de pancada estomacal para poder comulgar os dores dos pre-santificados para que nós possamos ser preparados para que na noite quaresmal que na noite pascal vemos mais ainda a glória do mistério salvífico de que Cristo ressuscitou afinal se Cristo não ressuscitou foi a nossa fé percebe a diferença dos sistemas filosóficos vazios que a princípio vão melhorar alguém e porque é que nós praticamos o asceticismo não é para nos melhorarmos nada coisa nenhuma para cativar mais ainda uma relação íntima com o nosso Deus tal como ele descreveu muito bem que o ramo a videira tem os seus ramos e é necessário uma relação íntima seiva da seiva substância da substância criadora e criatura da mesma vida íntima a vida da graça a vida da igreja ortodoxa a qual é impossível desfrutar desta seiva do corpo e sangue de Cristo fora dos sacramentos e então o batizado o crismado e aquele que comum os santos donos precisa fortalecer o seu ânimo e unir-se mais com o criador e sua relação cativante com ele através desta prática de união e quando o homem entende isso ele passa como dizem aos santos padres aquele estágio onde ele já não serve a Deus mais por medo de ir ao inferno ele não serve mais a Deus tampouco porque quer ir ao céu e virar coroas de glória ele serve a Deus por amor não mais como escravo por medo do inferno não como mercedário por desejo do céu como filho amado como amor que ama e se isso se dá até mesmo pela psicologia humana novamente nossos santos padres sempre repetem esse exemplo especialmente Santo Isaac o Sírio que diz que quando nós entramos em amor com Deus nos apaixonamos por Deus o amor de Deus é fervoroso fervente ferve e quando o homem é picado por esse amor de Deus ele do coração dele ele ferve o seu corpo é acendido em fogo o seu rosto se transfigura o seu olhar espiritual acende muito mais do que o seu olhar carnal os seus sentidos ainda que não sejam desligados são governados pela mente e aquilo que para ele era uma morte desesperada ele passa a ansiar mais do que tudo porque será um encontro com o Criador e a sua teoria é tamanha a sua iluminação a sua visão de Deus que ele passa a estar completamente em conversação incessante com o seu Criador e foi esse foi o ânimo de Santo Isaac que pecou as virgens pecou os apóstolos pecou os mártires e é esse mesmo ânimo que nós estamos lutando para adquirir na grande quaresma esse mesmo amor fervoroso que quando pecar o nosso coração todo o nosso ser será acendido em amor por Deus e quando uma pessoa é acendida assim por amor a alguém o ser humano como ele vive ainda que a pessoa não esteja presente ele vive na presença da sua pessoa amada ele faz tudo para aquela pessoa não que essa pessoa não esteja presente no mesmo ambiente ele faz tudo em prol de uma pessoa amada ele faz ele pensa ele calcula todas as suas ações pensando que o amado estará olhando porque ele vive apaixonado isso é o estado de alguém que está apaixonado mesmo que a pessoa não esteja presente ele vive pensando nessa pessoa na presença dessa pessoa e fazendo algo que agrade e nunca descontente essa pessoa e esse é o estado que a quaresma está para nos dar sem ela é impossível renovar esse fôlego e cativar essa relação com Deus é para isso que existe o asceticismo da igreja ortodoxa para que possamos nos apaixonar por Deus de fato purificar-nos de paixão e de egoísmo e de desejos pessoais para desejar somente a Deus para entrar em amor com Deus para ter ele como nosso amado e se é possível esse tipo de relação com o ser humano quanto mais devemos fazer por uma pessoa humana a Marcênio o grande do deserto fugia de tudo e de todos para ir no deserto para estar sozinho com Deus e quando nós vemos que algumas pessoas fogem de distâncias longas para encontrar os seus amados quando alguém se apaixona por alguém ele é capaz até de viajar léguas para estar com essa pessoa assim também nossos santos padres viajavam até lonjuras do deserto para ficarem sozinhos com Deus agora o que era essa solitude com Deus o que era estarem sozinhos no ermo com Deus o que significava isso é como o asceticismo yoga o Zen Buda que diz que a pessoa irá ficar sozinha consigo mesmo no meio do deserto não queridos amados cristãos ortodoxos o asceticismo ortodoxo também não fugimos das pessoas para estarmos sozinhos nós fugimos das pessoas para estarmos sozinhos com Deus com a pessoa que nós mais amamos porque São João Crisóstolo mede quanto alguém ama alguém da capacidade que ele tem de deixar de falar com essa pessoa ou não quando nós amamos alguém nós não conseguimos deixar de falar com essa pessoa é por isso que nós se amamos a Deus passaremos a não querer nunca deixar de falar com ele e o abacelio no deserto mostraria essa ilustração rápida abacelio no deserto ele foi por fugir de todas as pessoas até de seus filhos espirituais e um dia seus filhos espirituais chegaram para ele e disseram o senhor não ama a gente o que fizemos será que o senhor não nos ama querido abacelio tanto eles amavam o seu pai espiritual ele dizia que eu vos amo ou não ó meus queridos filhos na vida futura vocês saberão se eu vos amo ou não entretanto vou dizer uma coisa se eu ficar no meio de vocês junto com vocês eu seria obrigado a falar com vocês e com outros também mas a verdade é que se eu for falar com todos eu não vou ter espaço e tempo para falar com o meu Deus e eu quero estar falando constantemente com o meu Deus e é por isso que eu vou sempre fugir para estar sozinho para falar com o meu Deus vejo o amor que pegou o santacênio grande e por isso ele fugir era famoso por fugir até de seus filhos espirituais seus discípulos para estar sozinho na presença de Deus e é por isso que você decidiu na igreja ortodoxa quando fala de silêncio e solidão o ermo o deserto tampouco prega ele está sozinho consigo mesmo diluindo-se numa energia cósmica e sim estar sozinho com Deus aí vale a pena fugir de tudo e de todos para estar com o Criador num enamoramento por ele e uma paixão por ele e agora quero vos concluir dizendo qual é a única maneira de se apaixonar por Deus estar completamente unido nele nesse nível que Santo Isaac nos ensina que é provando esse amor fervor fervente de Deus fervoroso todo o ser humano passa a estar fervendo de amor por Deus enamorado por ele e quer mais ainda renovar o seu zelo para ter mais sacrifício mais jejum mais oração para poder cativar uma relação mais íntima com Deus qual é a única maneira de se unir a Deus nesse nível tão elevado a única maneira meus amados queridos cristãos é através da nossa Santíssima Panaguia Atheotox e sempre Virgem Maria e é por isso que no final dessa dura semana nossos santos padres nos deram o Hino do Acafístico para entendermos que tudo isso só é possível através da Santíssima Atheotox e sempre Virgem Maria para que tenham noção disso vamos trazer a imagem de São Máximo que é vador de cabanas do Monte Atos ele era conhecido e famoso na época da Santa Montanha do Monte Atos por estar em preleste assim era conhecido ele porque ele queria tanto estar devotado a uma relação íntima com seu Deus e enamorado por ele que onde ele ia para se desapegar rápido das pessoas e daquele local ele tocava fome em sua cabana em sua caverna e fugia para outro lugar para que não deixasse nem resquícios e ele foi julgado naquela época como diz este homem está louco está em ilusão espiritual está criando uma forma de aceticismo nunca vista uma loucura em sua cabeça e era conhecido por assim o homem que está no Monte Atos louco em preleste em ilusão espiritual são o máximo quebrador de cabanas entretanto São Gregório Sinaíta um dos santos pares da filocaria do patero com o grego e da filocaria grega foi iluminado por Deus e discerniu que havia algo aí que este homem realmente estava em desajuste de fato em desajuste para a normalidade daqueles que não estão apaixonados por Deus no nível sobrenatural e que sim ele estava desajustado porque estava no nível realmente muito grande de enamoramento e apaixonamento por Deus e sabe o que São Gregório Sinaíta percebeu que esse homem possuía um dom da oração incessante uma conversação incessante com o seu amado o seu Cristo que a pessoa que mais o ser humano deve amar é o próprio Cristo o Logos por quê? porque ele tem direito de que nós o abermos acima de todas as pessoas porque todo aquele que foi batizado de Cristo e Cristo foi revestido fomos vestidos com Cristo e ele nos adquiriu a preço de sangue então ele tem direito de que os votos que nós demos no batismo de abalos acima de todas as coisas ele tem direito de nos cobrar e quando nós meditamos que nós demos esses votos no batismo e vemos que nós não estamos cumprindo esses votos por aquele que nos amou primeiro e nos conquistou a preço de sangue porque nós fomos batizados e pertencemos a ele isso é a base do arrependimento e é por isso que homens e mulheres de todas as gerações abandonaram tudo para poder cumprir essa promessa de amar a Deus em todas as coisas e São Máximo que abandou de Cavalos possuiu o dom de conversar com Deus incessantemente e São Gregório Sinaíta percebeu isso e foi até ele e disse querido Máximo ó padre Máximo diga-me como é possível chegar no nível de proximidade com Deus tão grande ao ponto de conversar com ele incessantemente e São Máximo que estava já cansado e safo daqueles que o criticavam e era bom para ele que todos pensavam que ele estava em prédito que faria bom para sua alma percebeu que Gregório Sinaíta havia adquirido discernimento e sinceramente tinha se aproximado dele para buscar discernimento e se perdoou e então tirando a máscara da loucura São Máximo falou com ele e disse sim vou te dizer como é que se adquire a conversação máxima e incessante com Jesus o nível máximo da oração de Jesus e ele disse Gregório e São Gregório de Sinaíta começou a como discípulo aprender dele como era esse dom da oração incessante e ele disse padre Gregório a oração incessante esse nível de conversação em alto nível como o Criador se adquire se não por única coisa é um dom que só se pode receber através da Santíssima Teotóxia que sempre virgem Maria e é por isso que um homem poderá adquirir tal união com o Criador porque a pessoa que mais amou a Cristo foi a Teotóxia a pessoa que mais viveu para Deus foi a Teotóxia e a pessoa que mais se devotou a Deus foi a Teotóxia então só ela pode ensinar-nos como adquirir tal união de conversação apaixonada e incessante com o Criador e então naquele momento São Gregório se daí aprendeu de que exatamente através disso da Teotóxia que se adquiriria o dom da oração incessante e muitos padres atonistas adquiriram o dom da oração através da Teotóxia pedindo ela e então São Gregório perguntou a São Máximo qual é então que a Teotóxia poderia nos dar qual é a maneira de pedirmos a ela e ele diz mantendo a prática diária e constante do Arcafisto o homem que constantemente pratica a prática do Arcafisto aprenderá através da Teotóxia de seu Arcafisto como orar a oração do coração de maneira ininterrupta e receberá esse dom ao longo de sua capacidade de aguentar esse dom conforme ele for pedido ele vai ganhando a noção do que é orar e de fato no Patericum da Santa Boteia está escrito que os santos Padros do Boteat consideram a prática diária de orar o Arcafisto da Teotóxia como está constantemente segurando na mão da Santíssima Mãe de Deus e é comparado que assim como um filho se constantemente busca segurar na mão da mãe para se sentir de seguro isso na Teotóxia se dá através da prática diária do seu Arcafisto do Patericum da Santa Montanha se diz que aquele que diariamente ou não só uma vez por dia infinitas ou mais de uma vez por dia pratica o Arcafisto é como estar constantemente segurando da mão da Teotóxia e isso não quer dizer que aquele que não faz o Arcafisto ela abandona ou não para de cuidar desta alma não ela cuida de todos e ora por todos do céu mas assim como até uma mãe terrena que olha que o seu filhinho sempre quer dar a mão à sua mãe e que quer se sentir ver nela como centro de sua vida e sempre quando está puxando a mão da mãe para que ela dê a mão toda mãe se regozija ao ver que o seu filhinho tem naquela idade inocente ela como centro de sua vida e enche o seu coração de alegria assim a Teotóxia que cuida de todos quando vê que nós constantemente fazemos a prática ao Arcafisto é como se estivéssemos dando a ela alegria de suplicar sempre me dê a sua boca me desampare ó senhora da minha salvação e isso é o resumo do que significa manter a relação através do Arcafisto e através do Arcafisto que ela nos ensinará como orar e aí adquiriremos através da oração incessante quem sabe o não de sermos completamente apaixonados por Deus e viver em prol de uma relação cativante com o nosso Criador é isso meus queridos queridos e amados cristãos ortodoxos que a primeira semana da Semana da Limpeza tenta nos ensinar com o seu rigor para que adentramos no espírito quaresmal de não nos purificarmos para sermos pessoas melhores ou buscar um alto aperfeiçoamento para que a nossa relação com Deus seja cativada mais e mais para termos um nível de proximidade com Deus realmente profundo isso se dá através da Santíssima Teotóx através do Silvio do Arcafisto no qual hoje nós oramos na véspera do primeiro sábado da Quaresma dedicado aos louvores da Santíssima Teotóx e sempre Virgem Maria desse rigor desse zelo renovado através da Teotóx posso nosso Senhor Deus Salvador e Espírito mantermos firmes durante a Quaresma de Degrado a cada domingo a cada sábado tendo paradas de consolo nas semanas duras de Assensivo da Quaresma assim como também durante toda a nossa vida que o Senhor nos conceda a graça de Teotóx e Ele mesmo nos consolar com a sua brisa suave com os seus consolas de paz interior para que mantendo um estilo de vida Quaresmal todo ano possamos também um dia na hora da nossa morte agradecermos a Deus pelas Quaresmas que vivemos porque naquele momento na hora da nossa morte nós iremos nos alegrar por todas as Quaresmas que vivemos e que poderemos oferecer a Deus as nossas primícias com tudo aquilo que tínhamos de melhor e é por isso que na hora da morte nos contará para a nossa salvação e tranquilidade diante de nossos terríveis pecados que acumulamos por isso meus amados cristãos refletamos bem que diante de toda uma vida de pecados a Quaresma cada ano nos limpa dos pecados desse ano e nos renova nos indo para o ano seguinte e por isso o bolo de vida do cristão é viver de Quaresma em Quaresma e quando nós não estamos na Quaresma estamos nos preparando já para começar a Quaresma e passamos por ela nos preparando para a próxima para a Páscoa e já para a próxima e quando nós estamos na Quaresma estamos nos preparando para a próxima Quaresma e o estado de um cristão ortodoxo é viver de Quaresma em Quaresma de Páscoa em Páscoa símbolo símbolo daquilo que é a própria vida do cristão de tribulação em tribulação de provação em provação de paciência em paciência de graça em graça a fim de um dia nos tornamos cidadãos dos céus e disso nosso Senhor Deus faça-nos dignos pelas ações de Nossa Senhora até o tal que serviu em todos os santos Amém Amém